Olá, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo rápido de um carrinho da Belfix. Ele deu defeito, um áudio TTRS, ele deu defeito no motor de direção. Tem que tirar o volante, ok? Tiramos o volante, o ferro aqui do volante, para ter acesso no motor. Tinha uma roda aqui, tiramos uma roda, está vendo? Para poder ter acesso ao parafuso que fica prendendo essa estrela, que faz o volante girar. Já solto, a gente vai ter acesso, está vendo? Tiramos o eixo, o eixo do volante. Nessa que a gente tirou o eixo, ele vai sair, né? Vocês estão vendo que tem uma base aqui, tem dois parafusos com essa peça aqui, para que vocês tenham ideia. Prendendo o motor. Tirando essa peça, você vai ter acesso ao motor. Ele fica aqui. Aí o fio dele passa por aqui. Aqui embaixo, eu vou ter que soltar essa parte aqui, que essa conexão, ela fica mais ou menos até na metade aqui. Na metade, ela tem uma conexão, você desconecta, conecta o motor novo, coloca no lugar. Olha só. Soltei os dois parafusos aqui e aqui, está vendo? Se você olhar aqui, você vai ver a peça que eu falei, a conexão, olha lá, está vendo? Vou soltar ela agora, só no meio. Soltei a trava, saiu, está vendo? Ah, Cristiano, eu substituo logo o motor. Vou substituir para você. Olha o barulho que está fazendo, olha. E traga. Está gasta a direção, tá vendo? A direção está gasta. Agora a trava, aí tem que... Viu? Está passando direto. Aí quando ela pega, ela trava. Pronto, coloquei os parafusos no lugar. Também travei lá a pecinha, coloquei, conectei a peça. Aqui já é a nova, está vendo? A nova está presa. Agora eu vou colocar a extração aqui. Colocar no lugar. Está aqui no lugar, está vendo? Vamos fazer o teste, para ver se está pegando. Está ok? O carro já está ligado, olha. Já não fazia esse barulho. Aí a gente vai fazer o teste. Vou fazer o teste no... Vou vir fazendo o teste no controle. Valeu, rapaziada. Abraço. Aí. E aí E aí